Hum, e aí você pensou que demissões da TV eram coisas de TV Globo, de CNN Brasil, de Record, como você já viu aqui no bloco social? Não, não, não é! Hoje a gente trouxe as demissões do SBT pra você curtir ou não curtir, deixar sua opinião. Quem poderia ser demitido do SBT? Quem deveria ser contratado? Quer saber tudo? Quem partiu do canal do Sr. Abravanel, do Sr. Silvio Santos? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Demitidos do SBT, o bloco social. Começam! Hum, oi gente! E aí, já curtiu o vídeo? Deixa seu comentário. Quem deveria ser demitido do SBT? Benjamin Beck foi demitido essa semana, tudo porque o SBT perdeu o futebol. Muita gente lembra que quando Bolsonaro era presidente, muito futebol, o Libertadores da TV Globo foi para o SBT, agora retornou para a Globo. E isso aí também acabou levando à demissão de Tomitila Becker, ela que era apresentadora do futebol lá no SBT. Era uma grande promessa, muita gente acreditava que o SBT fosse dominar o futebol aqui na TV brasileira, mas não foi o que aconteceu e a Domitila infelizmente deixou o canal. O mesmo caminho de Domitila e de Beija foi o de Fernanda Arantes. Ela foi contratada para cobrir as Libertadores e o futebol no SBT. Sem futebol, somente com a Sul-Americana, no canal do Silvio Santos, a Fernanda Arantes também dançou nessa história. O ator Nando Cunha hoje está em Travessia, lá da TV Globo, mas já participou de As Aventuras da Poliana no SBT. Quando foi demitido, deixou um recado. Negro é contratado para viver um negro. Nunca nos dão espaço, de verdade. Concorda com ele? Sim ou não? Sofia Valverde era uma das atrizes principais das Aventuras da Poliana. Ela não foi demitida. Ela pediu demissão do SBT, deixando muita gente chocada. Ela acreditou que para voar mais alto tem que deixar o canal do seu Silvio. Concorda com ela? Nádia Haddad era apresentadora do Back Off Brasil até 2022. Foi demitida, muita gente reclamou e ela acabou voltando para o SBT. Mas não como funcionária, dessa vez como contratada por temporada. Bom, freelancer. Otaviano Costa também, a mesma coisa. Ele foi contratado pelo canal do Silvio Santos após um bom tempo de namoro para apresentar o Cozinha se puder. Não deu audiência e vocês já sabem como é Silvio Santos. Não deu? Está fora do ar. Contrato encerrado. Você ainda acredita em Léo Dias? Bom, parece que o público do Fofocalizando não. A audiência é a pior da história e muita gente que gostava da Clis Flores não está assistindo mais. Até Ratinho está detonando o programa. A qualquer momento, Silvio Santos manda esse rapaz embora. Ora, Mara Maravilha era a cara do SBT, sempre foi. Estava lá desde que deixou a Bahia nos anos 80. Pois é, ela passou pela Record, passou pela TV Argentina, mas agora, em 2023, Silvio Santos deu tchau tchau para Mara. E ela está buscando novos voos. Cristina Rocha era apresentadora dos Casos de Família, um dos programas mais amados ou não da TV brasileira. Bom, dava audiência, mas Silvio Santos quis colocar o Fofocalizando, esticar, e aí o público não gostou. Cristina não foi demitida, mas ninguém sabe se vai voltar. E aí, gostou da lista? Quem deveria ser demitido no SBT? E na Globo? Na CNN Brasil? Na Record? Quer conferir tudo? Se inscreve no canal e deixa seu recado. Lembrando que é um breve resumo dos artistas. Provo social. Tchau, tchau.